Ontem à noite foi aberta oficialmente com autoridades, enfim, a central de atendimento ao turista ali na rua Itajaí, no Forsta, bem na entrada de Blumenau, na frente do SESI, um dos principais acessos aí da nossa cidade ali que começou, né? Blumenau, os colonos vieram ali pelo Rio Itajaí, a sul pelo Forsta, por isso o nome, né? A entrada antes da cidade. E agora o espaço está renovado, moderno, né? Para receber o turista todos os dias, inclusive feriados. Vamos acompanhar a reportagem aqui da Fran Cardoso. Há cerca de um ano, quem chegava em Blumenau por Gaspar tinha só esta placa de identificação da cidade. Agora o visitante passa ela e chega até a reformada central de atendimento ao turista. Aqui o passado e presente se encontram. A casa em estilo enxaimel, construída há 100 anos, disponibiliza agora uma variedade de informações sobre a cidade, de forma interativa. Modernizamos, demos uma condição de interatividade ao turista para que ele possa conhecer ainda melhor os pontos turísticos da cidade de Blumenau, visitando Blumenau e de fato interagindo com a cidade. Esse é o objetivo. O turista terá acesso a um monitor sensível ao toque para conhecer os atrativos da cidade e outras telas que mostram roteiros turísticos. A reinauguração na noite desta quarta-feira teve a presença de vereadores, secretários e servidores. Na solenidade, o prefeito Mário Hildebrand confirmou que o prédio ao lado do Cate deve abrigar o Museu dos Clubes de Cacetiro. Aliando a esse espaço de recepção do turista, que vai poder conhecer os pontos turísticos e ao mesmo tempo já visitar um pouco da nossa história. A reforma da casa histórica começou em agosto do ano passado. O telhado foi trocado e embaixo dele também foi feita a instalação de uma película aluminizada. Dentro do prédio foram feitas as reformas das paredes, assoalho e forro. O investimento empenhado pela prefeitura foi de 308 mil reais. A nova estrutura faz parte de um projeto ainda maior proposto pela prefeitura. A ideia é transformar a rua Itajaí, uma das portas de entrada da cidade, em um museu a céu aberto. É uma rua histórica, a rua Itajaí, a primeira rua asfaltada em Santa Catarina. Ela precisa fazer e merece ter essa beleza com esse novo empreendimento aqui no Frente do SESI. O Cate fica na rotatória em frente ao Centro Esportivo Bernardo Werner, o SESI, na rua Itajaí. E estará aberto de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 e meia da tarde. Sábados, domingos e feriados, de 9 horas da manhã às 3 da tarde. Muito show, né? E eu volto a falar o que eu já disse esses dias aqui. Acho que o prefeito também quer que isso aconteça, né? Tem que ter um portal mais bonito antes do SESI, porque o Blumenau começa antes do SESI, ali no limite com o Gaspar. Tem o portal lindo da Vila Germânica, por que não? Daqui a pouco um concurso até na cidade para fazer um portal bonito, aquela plaquinha que a Fran mostrou ali. Nada a ver, né? Plaquinha pequena, tem que fazer um portal bonito, né? O Cate está lindo, a praça está legal, tem o museu a céu aberto na sequência da rua Itajaí. E por que não um portal aí, né? Bonitão ali, depois de Gaspar, para realmente mostrar o que é Blumenau, né? Para o turista, né? Visitante que vem aqui à nossa cidade.